o canal maravilhas do campo estou aqui no sítio coroa pessoal na propriedade de um amigo fazer uma visitinha aqui olha nos bodes na de tarde os bodes dormem em casa aqui é bom viu isso aqui as cabras paridas agora aqui tem pedra bonito demais bode nativo aí criado no campo só com vacina de raiva coste de ovo e rama de mata aí o pessoal não usa da ração no colchão os bodes não aqui é o bode sadio mesmo quanto propício para isso vou mostrar a vocês os bodes solteiros aqui olhe começando aqui vou dando um vídeo está um pouco rentando se inscreve no canal ative o sininho de notificação deixe seu like comenta e compartilha olha está bonito olha o canto que os bode com mano que é no meio das serras aqui tem serra subindo aqui olha um giro 365 graus aqui é só serra bonito demais já fiz alguns vídeos aqui mas dificilmente mostra os bodes para vocês mostra só o local as serras a natureza isso aqui é onde eu me sinto bem esse cheiro de bode aqui olha bacana não é um dos pais riqueiros né o cheiro do gostoso para estar no meio de um ambiente assim não tem muitos animais é a atividade que eu gosto de fazer aqui só registrando aqui para vocês que não são meus não pessoal tem umas ovelhas por meio também estou literalmente no meio dos bodes olha isso aqui olha bem mansinho o mestizo de boé o mestizo de boé raça é tudo nativo é tudo bode gordo aqui de inverno ao verão serra azul o mestizo de boé o mestizo de boé o sol é para cá ela se escondeu pedra tem muita para eles brincar aqui e pular em cima tá rolando quando a gente vir no caminho o pacho que tem a criação de boé da rama que tem é bonita demais pois é pessoal o canal maravilhas do campo é esse é um pequeno vídeo aqui demonstrativo que esse ambiente é propício para criar animais para criar bode ovelha se cria mas não é muito bom ainda agora o bode aqui é o local estamos no Cariri Paraibano sítio Coroco, município de São João do Tigre e Paraíba é um Caririzeira só dando um giro aqui vou encerrar o vídeo já está escurecendo é só você chegar nesse vídeo de paraquedas que compartilhe se inscreva no canal ative o sininho de notificações deixe seu like, comente e compartilhe ah ah ah